Pois é, pessoal, vamos falar sobre o pacote de combate à inflação do Biden lá nos Estados Unidos, que, cara, inclui investimento de 430 bilhões em mudanças climáticas e sei lá o quê, e mais aumento de imposto. Que diabo de pacote de contenção de inflação que inclui imprimir um monte de dinheiro é esse, né? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Partido Ancap, Ares e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Vocês lembram que há um tempo atrás o Partido Democrata tinha um pacote de 3 trilhões de dólares para investimentos em energia renovável e não sei o que lá? Era o pacote Build Back Better, Construa de Novo o Melhor, né? Aquela ideia dele de investir dinheiro à vontade e coisa e tal. Só que esse pacote não passou. Você lembra? A gente falou sobre isso aqui. Houveram dois senadores republicanos, desculpa, dois senadores democratas, a Christian Sinema e o John Manchin, que não aceitaram esse pacote. Era dinheiro demais. É aquele negócio. O Senado americano está literalmente meio a meio. Tem 50 republicanos e 50 democratas. Isso é maioria para os democratas. Eles passam o que eles quiserem. Só que precisa todos os democratas votar a favor da proposta. Por quê? Porque aí dá empate 50 a 50 e o voto de desempate é do presidente do Senado, que lá nos Estados Unidos o presidente do Senado é sempre o vice-presidente. Então é a Kamala Harris, é do partido do Biden, então ela dá o voto de Minerva e aí ela aprova o que quiser. Então, o que aconteceu? Lá atrás, esse pacote BBB, Build Back Better, não passou. Felizmente, eram mais trilhões que seriam injetados na economia a propósito de mudanças climáticas e coisa e tal. O que aconteceu agora? Eles acabaram aprovando uma versão menor um pouco deste pacote, com uma versão de 460 bilhões, que ainda é dinheiro pra caramba, é muito dinheiro mesmo ainda, eles conseguiram aprovar isso no Senado. E ainda mais, eles deram o nome de pacote de combate à inflação. É um pacote de combate à inflação que vai investir em coisas médicas, em tecnologias renováveis e mais um monte de coisa. E você pode pensar, caramba, aonde esse pessoal está com a cabeça de achar que esse tipo de pacote vai resolver a inflação? E eu vou dizer pra você aonde eles estão com a cabeça. Eles estão com a cabeça na TMM, a Teoria Monetária Moderna. Aquela porcaria de nome novo do comunismo que eles arrumaram lá, que é um quenzianismo radical. Qual que é a ideia da Teoria Monetária Moderna? A Teoria Monetária Moderna é que diz que o governo não precisa se preocupar em arrecadar o mesmo que ele gasta. Ao contrário, o governo é dono de todo o dinheiro que existe na sociedade. Ele é um elemento à parte, ele não é parte do mercado. Ele é quem cria o dinheiro. Então, ele pode simplesmente imprimir dinheiro tanto quanto ele queira, a hora que ele quiser, pra fazer o que ele bem entender. Ele não precisa se preocupar com nada de gasto, de recolher e coisa e tal. Qual que é a contrapartida disso? A contrapartida disso é, é lógico, a gente sabe, até os idiotas dos comunistas lá, que inventaram essa TMM, sabem que você imprimir dinheiro vai gerar inflação. E aí, qual que é a ideia deles? A ideia deles é que você tem um mecanismo reativo. Quando a inflação acontece no mercado, você aumenta os impostos. Então, o imposto é usado não pra financiar o gasto do governo. O imposto é usado para secar a inflação, tirar dinheiro da economia para diminuir o consumo e assim reduzir a inflação. Eu não preciso dizer pra vocês que isso é uma idiotice completa, que não tem sentido nenhum. Isso é basicamente recorrer ao modelo que o Brasil usava na década de 80, quando explodiu a inflação por aqui. O Biden não quer nem saber disso. O Biden abraçou a teoria monetária moderna, já na época da Covid fez vários pacotes de trilhões e mais trilhões de dólares, e o resultado a gente está vendo, inflação alta pra caramba. É verdade, é importante notar que este mês, lá nos Estados Unidos, a inflação foi zero. A inflação mensal foi zero. É lógico, a inflação do ano, dos últimos 12 meses, foi 8,5. Está alta pra caramba. Mas neste mês particular foi zero. Por quê? Isso, a gente tem que reconhecer também, foi graças ao apoio do Biden, que foi lá na Arábia Saudita, sabe-se lá o que ele ofereceu pro cara lá na Arábia Saudita, que eles aceitaram aumentar a produção de petróleo, e com isso, baixou o preço do petróleo. Aqui no Brasil a gente está tendo também reflexo disso. Já tivemos várias reduções, hoje teve mais uma redução do diesel na bomba, que já é além daquela redução do ICMS, lembra que o Bolsonaro fez aquela redução do ICMS grande? Além daquilo a gente já teve várias reduções, por quê? Porque o petróleo no mercado internacional está caindo. Lá nos Estados Unidos também. Então com o petróleo caindo lá, eles tiveram 0% de inflação este mês. Não tiveram negativo. Aqui no Brasil a gente teve inflação negativa. Lá eles tiveram 0%. Mas isso foi um caso à parte da redução do petróleo e coisa e tal. O pacote deles prevê exatamente isso. Eles vão gastar um monte de dinheiro, sabe aonde? Com o imposto de renda, pra arrecadar mais imposto de renda. Olha que coisa. Então eles passaram aqui o ato pra redução da inflação de 430 bilhões de dólares, que vai incluir coisas do clima e de cuidados das pessoas e coisa e tal. E aqui está o Summers, que é um ex-secretário do Tesouro Americano, que era da época do Obama, falando que não, que é TMM mesmo, que não tem que parar com essa ideia de que imposto aumenta a inflação. Não, não aumenta não. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer lá nos Estados Unidos com essa ideia deles. Então essa ideia deles. Eles estão fazendo, injetando dinheiro na economia por um lado, mas tirando dinheiro via imposto do outro de forma desacoplada. Eles jogam dinheiro o quanto eles querem. Eles não precisam se preocupar em imprimir dinheiro. Mas eles têm que se preocupar em aumentar os impostos para enxugar a liquidez e assim fazer os preços baixarem. Isso nunca vai funcionar. Mas enfim, é o que eles estão tentando. E aí, como é que eles estão fazendo essa história toda? Um dos pontos que eles estão colocando. Como é que eles estão fazendo isso? Eles estão incluindo 87 mil novos agentes do imposto de renda. Ou seja, o que eles querem fazer? Eles querem encher o saco das pessoas para cobrar imposto. Ou seja, procurar correr atrás de pessoas que estejam sonegando ou pequenas truques contábeis de empresa. Eles querem correr atrás para todo mundo pagar imposto. Por quê? Porque eles precisam tirar a liquidez da economia. Essa é a ideia deles. E olha só, são 87 mil agentes da Receita. E lembra, todos eles precisam ter capacidade de usar armas de fogo porque eles pretendem fazer mesmo ações. 87 mil pessoas que vão correr atrás de roubar a sociedade o imposto. E olha só, esse negócio de TMM, como eu falei, não funciona, não dá certo, mas é uma coisa ainda mais cruel com a sociedade. Porque, pensa, você tem nessa questão toda do governo injetar dinheiro, criar dinheiro, você tem um efeito cantilom. O que é esse efeito cantilom? Quando o governo acaba de criar o dinheiro, num primeiro momento, a inflação ainda não comeu o valor dele. Só que o governo, quando ele começa a gastar, as primeiras pessoas que pegam esse dinheiro novo, elas têm acesso ao dinheiro novo, ou seja, é uma coisa positiva, é mais moeda, mas elas ainda não são afetadas pela inflação. Então elas são beneficiadas quem está mais perto da origem do dinheiro. Lógico, o governo é o grande beneficiário da inflação por conta disso. À medida que esse dinheiro vai entrando na sociedade, isso vai se diluindo. Então as últimas pessoas que têm acesso a esse dinheiro, elas já estão sofrendo o pior dos mundos. Por quê? Só agora elas estão recebendo dinheiro, mas o preço de tudo já aumentou. A inflação já comeu todo o ganho que elas eventualmente tivessem nesse dinheiro novo. E aí o que o governo está fazendo? Ele está aumentando o imposto em toda a sociedade. Então mesmo aquela pessoa lá na rabeira que não teve benefício nenhum, ao contrário, ela se ferrou completamente com a inflação, já pagou o imposto inflacionário, além disso ela vai ter que pagar ainda mais caro de imposto real, imposto de renda, imposto de diversos impostos americanos, para justamente compensar, tirar liquidez. Ou seja, na verdade esse mecanismo acaba sacrificando ainda mais o ente privado para ajudar ainda mais o setor público. É uma crueldade enorme. Vamos ver como essa coisa vai se comportar. Eu acho que não tem como dar certo nos Estados Unidos. Isso vai quebrar o país. Já está com inflação alta persistente há bastante tempo. E você sabe o que acontece, a gente sabe o que acontece aqui no Brasil. Quando você fica com inflação por muito tempo, você começa a ter os aumentos de preço preventivos. As pessoas começam a aumentar preço preventivamente, inclusive em função do imposto que está sendo cobrado pelo governo. Se o governo está aumentando o imposto, eu vou ter que aumentar meu custo final também, senão eu vou morrer, eu vou ficar no prejuízo. Então, como a sociedade começa a aumentar o preço preventivamente, o governo tem que imprimir cada vez mais dinheiro para conseguir se beneficiar do efeito Cantillon. Então isso vira um ciclo vicioso exponencial. E é o que leva à explosão da inflação. Vamos ver o que acontece com essa história aí. O fato é, o governo está roubando mais a sociedade com isso. Ninguém tem dúvida. E roubando a mão armada. Agora, quanto tempo isso vai levar para degringolar? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.